Escândalo do Mensalão. Cai mais um integrante da cúpula do GDF. Rodrigo Arantes, sobrinho e secretário particular do governador Arruda, pediu exoneração do cargo. Ele é apontado como sendo quem entregou a Antônio Bento os 200 mil reais usados na suposta tentativa de suborno do jornalista Edson Sombra. Leonardo Ribeiro tem os detalhes. Leonardo, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. Rodrigo Arantes entregou o pedido de afastamento no sábado. Em nota, Rodrigo disse que o nome dele foi envolvido indevidamente numa história fantasiosa. E informou que nos últimos 15 dias, Antônio Bento o procurou várias vezes para tentar ou pedir uma audiência com o governador Arruda. Mas isso não foi possível porque a agenda do governador estava lotada. Rodrigo disse que não sabe o motivo dessa audiência e que não tratou outro assunto com Antônio Bento. Rodrigo Arantes trabalhava diretamente com o governador. Ele aparece pegando uma sacola de dinheiro neste vídeo de 2006, o primeiro divulgado durante o escândalo do Mensalão do Democratas. O sobrinho de Arruda foi apontado por Antônio Bento em depoimento à Polícia Federal como enviado do governador na tentativa de suborno ao jornalista Edson Sombra, testemunha do inquérito do Superior Tribunal de Justiça. Antônio Bento é conselheiro fiscal do metrô e trabalhava, até semana passada, no jornal em que Edson Sombra é jornalista responsável. Bento foi preso pela Polícia Federal em flagrante na última quinta-feira, depois de entregar 200 mil reais à Sombra. Seria a primeira parcela de um total de um milhão de reais. O dinheiro teria sido oferecido à Sombra em troca da assinatura desta declaração, em que o jornalista afirmaria que os vídeos da Operação Caixa de Pandora tinham sido manipulados por Durval Barbosa para prejudicar o governador. Sombra afirmou que Arruda mandou, antes de Antônio Bento, outros dois emissários. Wellington Moraes, chefe da agência de comunicação do GDF, ele negou ter servido de interlocutor e pediu afastamento do cargo. E o deputado Geraldo Naves? A prova seria este papel, com frases cifradas, seria o começo da negociação de suborno. Ele disse que teria dois milhões. Foi bem categórico com os dedos. Dois milhões. Os advogados de Arruda negaram a tentativa de suborno. Disseram que o papel era um rascunho, retirado indevidamente da mesa de trabalho do governador. O governador não entregou papel a ninguém. Ele deixa à mesa papéis que ele escreve. Geraldo Naves, que primeiro afirmou ter entregado o bilhete a pedido do governador, O governador explicou depois que eram anotações de Arruda que ele usaria como roteiro, numa conversa com um jornalista sobre verbas de publicidade. Negou ter levado o papel sem a permissão do governador. Peguei da mão dele. Eu falei, me dá para me lembrar os tópicos. Depois disso, o advogado do governador admitiu que o papel pode ter sido entregue por Arruda. Isso pode ter acontecido, mas se aconteceu, reafirmo o que disse. A importância disso é nenhuma, porque não erga um bilhete, não tinha destinatário, não tinha assinatura, não tinha solicitação. A partir desta segunda-feira, Geraldo Naves se afasta da Câmara, volta a ser suplente. Naves era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira a analisar os pedidos de impeachment contra o governador. E ainda integrante da Comissão de Ética e da CPI da Corrupção. A saída dele mexe mais uma vez com a composição da Câmara Legislativa e pode atrasar o andamento das investigações. A Câmara Legislativa vem perdendo a sua prerrogativa, vem perdendo a sua capacidade de investigar e punir esses responsáveis. Porque a cada dia surge um novo nome de um parlamentar envolvido nesses escândalos. Quem assume no lugar de naves é Raad Massu, primeiro suplente do Democratas. Eu resolvi voltar a partir do momento que vi pela televisão a situação em torno do nome do deputado Geraldo Naves. Mas Massu pode ficar pouco tempo. O secretário de Habitação, Paulo Roriz, titular do mandato, pode antecipar a volta prevista para março. Eu sou homem de partido e o que o partido definir eu vou acatar. Segundo o secretário Paulo Roriz, a executiva do Democratas aqui no DF se reúne amanhã para decidir se ele volta a assumir o mandato de deputado. Enquanto isso, o presidente da Câmara, o deputado Wilson Lima, informou que vai indicar o deputado Raad Massu, que deve assumir hoje, para os cargos de integrante na Comissão de Constituição e Justiça e também na CPI da Corrupção, que aliás está sem presidente e sem um integrante.